e afinal tomar anabolizantes é bom ou não o que são anabolizantes os anabolizantes são drogas relacionadas ao hormônio masculino testosterona que podem ser utilizadas por administração oral ou injetável esse hormônio ajuda no crescimento muscular e no desenvolvimento das características masculinas como a barba e a voz grossa para que os anabolizantes são utilizados os anabolizantes podem ser utilizados como tratamento médico para pacientes que não produzem quantidades suficientes desse hormônio mas muitas vezes esses hormônios são utilizados por fisiculturistas entre outros atletas para melhorar o desempenho ou por qualquer pessoa que pretende melhorar sua aparência física pelo fato desses anabolizantes promoverem um maior crescimento muscular de forma rápida mas vamos entender melhor como os anabolizantes agem no nosso corpo ao ser administrado o anabolizante se distribui por todo o corpo quando ele entra nas células musculares gera um aumento do nível de produção de proteínas e esse aumento de proteínas dentro do citoplasma celular permite que a água que está do lado de fora entre na célula por um processo chamado osmose dessa forma a célula fica inchada além desse inchaço o metabolismo celular também aumenta por ter certa elasticidade a célula aumenta de volume muitas vezes e é dessa forma que as pessoas ganham músculos de forma tão rápida portanto quando há um interrompimento do uso de anabolizantes a água que está contida dentro da célula sai e os músculos diminuem rapidamente em comparação com a perda de máscara muscular adquirida de forma natural prós e contras do uso de anabolizantes prós aumento de força e de volume muscular aumento do nível respiratório e resistência aumenta aumento da vascularização melhoria no tempo de recuperação após lesão ou treinamento aumento da capacidade de repetições e séries com mais intensidade e peso contras em homens e adolescentes a redução na produção de esperma impotência dificuldade ou dor em urinar calvície e crescimento irreversível das mamas em mulheres e adolescentes ao aparecimento de sinais masculinos como engrossamento da voz crescimento excessivo de pelo no corpo perda de cabelo diminuição dos seios e pelos faciais em adolescentes e pré-adolescentes de ambos os sexos finaliza prematuramente o crescimento deixando-os com estatura baixa para o resto de suas vidas em homens e mulheres de qualquer idade ao aparecimento de tumores no fígado perturbação na coagulação do sangue alteração no colesterol hipertensão ataque cardíaco acne oleosidade no cabelo e aumento de agressividade que pode manifestar-se em brigas SUA 4 publicação Obrigado.